Oi pessoal, você já assistiu ao filme The Craft? Se você não sabe de qual filme estou falando, posso adiantar que é um clássico dos anos 90 sobre três bruxas adolescentes que encontram uma quarta bruxa completando o círculo dos quatro elementos e as quatro reunidas fazem um feitiço poderoso e conseguem realizar seus principais sonhos adolescentes até que esse poder começa a subir a cabeça delas já se deu conta de qual filme que eu estou falando? Então, é As Jovens Bruxas de 1996 eu assisti esse filme muitas vezes durante a minha adolescência e assisti recentemente para tentar entender o porquê de The Craft Craft pode ser entendido como arte, trabalhos manuais e não conseguia linkar as bruxas foi então que veio a palavra Witchcraft que significa feitiço e aí faz todo sentido sem contar que uma das bruxas recebe o livro The Craft que é um livro sobre magia e seguindo a nossa linha, qual título você acha que fica melhor? The Craft ou As Jovens Bruxas? Eu sempre achei As Jovens Bruxas um título um pouco infantil para esse thriller adolescente mas The Craft também não me impressiona dessa vez eu prefiro não dar minha opinião e você, qual título você acha melhor?